Música Queremos clamar a intercessão de São José pela igreja, por este santuário, pelas nossas famílias e pelas famílias do mundo inteiro. Rezemos por você que está aqui conosco, por você que nos acompanha e por todas aquelas intenções que trazemos no nosso coração. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem Deus confiou o cuidado da família sagrada. Nós os oferecemos esse santo terço e confiantemente pedimos, sede Pai e protetor da igreja e de nossa família. Vos apresentamos agora, ó São José, Pai Beatíssimo de Jesus Cristo, os membros de nossa casa. Apresente a São José, cada um da sua família, todas as intenções do seu coração. Obtende para todos nós, humildemente vos pedimos, a graça de vivermos e morrermos na fé, na esperança e no amor de Jesus e de Maria, e na vossa amável companhia. Amém. Nossa Senhora do Apocalipse, rugai por nós e pisai a cabeça da serpente. São Miguel Arcanjo, rugai por nós e defendei-nos no combate. Ó São José, com São Miguel Arcanjo, valei-nos hoje e sempre. E guardai a igreja, o nosso santuário, nossa casa e nossa família. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Ó São José, com São Miguel Arcanjo, valei-nos hoje e sempre. E guardai a igreja, nosso santuário, nossa casa e nossa família. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Ó São José, com São Miguel Arcanjo, valei-nos hoje e sempre. E guardai a igreja, nosso santuário, nossa casa e nossa família. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José Nossa família vossa é Ó São José com São Miguel, Arcanjo Valei-nos hoje e sempre E guardai a igreja, nosso santuário, nossa casa e nossa família. Amém. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Ó São José, com São Miguel Arcanjo, valei-nos hoje e sempre. E guardai a igreja, nosso santuário, nossa casa e nossa família. Amém. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Ó glorioso São José, bendizemos seu sim a Deus e a Maria. Com seu divino Filho, ensinai-nos a colocar a confiança no Pai do Céu. Com todos os santos e santas, protegei constantemente a vossa igreja. Com São Miguel Arcanjo, defendei nosso santuário de todos os ataques do inimigo. Ó castíssimo São José, ensinai-nos a zelar pela nossa família. Com a Senhora do Apocalipse, livrai as famílias dos perigos espirituais e temporais. Com São Pio de Pietreucina, acompanhai-nos e protegei-nos rumo à santidade. Ó São José, com São Miguel Arcanjo, valem-nos hoje e sempre. E guardai a igreja, nosso santuário, nossa casa e nossa família. Amém. Jesus Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá! Gostaram do vídeo? Então, inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações. E ative o sininho para receber novos notificações.